Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net, sempre aqui no Box 21, na Carlos Foncosers, número 304, vida de bar dos dois lados do balcão do meu amigo Fernando Soares Brandão. Vem, era primavera, primavera ainda tem um friozinho, tem um calorzinho, pô, tá uma época boa de sair à noite, né, daqui a pouco vem verão. Então, você curte o melhor happy hour da cidade, um sanduíche a box aqui, completíssimo, você pode acompanhar com espumante, por que não? Cervejas especiais, vinhozinho branco, vinhozinho tinto, por que não? Vinho, em um estado de espírito, cada um curte da sua maneira, uma caipirinha, tudo você encontra aqui no Box 21, como eu disse, o melhor happy hour da cidade. E você tem que fazer que nem eu faço, ó, eu tenho o meu designator driver, de vez em quando ele tá meio apesítono, mas, mas, é o meu designator driver, o Roberto Aguiar, da Vídeo Agape, olha aí, se eu não falo isso aí, vocês não sabem o que que acontece, é uma choradeira, tá, epa, ele pega no meu pé a semana inteira se eu não falo da Vídeo Agape. Então, ele é o meu designator driver, não posso chamar de motora, ele se ofende, é o meu designator driver e o produtor aqui do programa Ponto Net, Roberto Aguiar, Vídeo Agape, olha o telefone e o Emael. E por falar em Emael, vamos falar de e-mail marketing, nós estamos aqui com o Alessandro Vieira, que é gerente comercial da E-A-Gente, a empresa que hospeda a newsletter do Orlandini, que faz toda a distribuição, a entrega da newsletter diariamente para os leitores de Ricardo Orlandini e hoje nós vamos falar um pouco sobre esse mundo da tecnologia que levou pequenas empresas, pequenos negócios a criarem grandes mundos, grandes redes de negócio, né, o Alessandro? Porque o que começou pequenininho se profissionalizou, o jeito que se faz, a maneira que se faz, como se manda, as boas práticas do envio do E-mail marketing e hoje nós temos empresas que não tinham nomes tradicionais no mercado que se tornaram grandes empresas graças ao uso de internet e das ferramentas de internet como o E-mail e o E-mail marketing que tem todas as suas peculiaridades. Mas o Alessandro, primeiramente vamos falar que o Mário esteve aqui há um tempo atrás, o Mário Cavalcante, ele já está com um fã clube aqui no programa, inclusive, falamos muito sobre tecnologia, as questões tecnológicas, as boas práticas do envio de E-mail, como é que funciona isso aí, para que é utilizado, mas vamos falar um pouquinho deste mercado e como é que ele está, esse mercado, em especial para a gente que já está com três anos de atuação. Perfeito. Obrigado, Orlandini, pelo espaço, primeiramente. O Orlandini, o mercado de E-mail marketing, ele vem em um crescimento bastante grande, principalmente em relação às necessidades que as empresas hoje estão em utilizar. Para você ter uma ideia, hoje o Iagente começou lá pequenininho, como você comentou, inclusive esteve visitando a gente lá na nossa primeira sede, tinha lá os seus 100 clientes, hoje a gente já praticamente aumentou num número bastante grande em relação àquela questão, pode ser em cinco vezes mais, a gente já está atendendo mais de 500 clientes na nossa carteira e sempre trabalhando, como você enfatizou mesmo, a questão das boas práticas do E-mail marketing, trabalhando de forma correta, uma lista, vamos dizer assim, de clientes que optaram em receber aquelas mensagens e tudo isso faz, essas boas práticas fazem com que realmente essas empresas tenham um ganho bastante grande em utilizar um sistema inteligente como o Iagente E-mail, além, claro, de desufruir de todos os benefícios lá que o próprio sistema, você como usuário deve saber, mas aí todos os benefícios que tem dentro do Iagente E-mail, como o próprio módulo de pesquisa, as opções dos relatórios diversos, enfim. Desde o pequeno cliente, como você comentou, essa questão da profissionalização do E-mail marketing, desde o pequeno cliente aquele que tem a necessidade de enviar um número pequeno por mês, no qual a gente consegue atender hoje lá com um plano mínimo de R$ 29,00, custo bastante acessível, até um cliente um pouco maior aí que precisa ter uma vazão grande de envios de E-mail e um acesso, vamos dizer assim, completo a relatórios. O Alessandro, um negócio interessante, eu mostrava outro dia, umas publicitárias queriam ver como é que eu mandava a minha newsletter e eu fui lá, mostrei a ferramenta, elas se encantaram. Principalmente pelo módulo de pesquisa que tu acabaste de falar. Vamos falar um pouquinho desse módulo de pesquisa, que eu acho que é uma ferramenta auxiliar que faz parte do pacote do Iagente, que já está ali dentro. Tem o E-mail marketing, o SMS, que nós vamos falar também, que está dentro do mesmo pacote, é uma contratação diferente, mas tu também tem essa possibilidade de mandar SMS. O mesmo cadastro que você tem do E-mail, você pode ter dos telefones celulares, com o DDD das pessoas que você quer mandar SMS. Vou falar desse módulo de pesquisa, que eu acho que é uma coisa que as pessoas não sabem usar, ou se não sabem, não sabem que existe uma ferramenta tão fácil e que com um pequeno mailing que tu tem lá de 100, 200, 300 clientes, tu pode fazer uma boa pesquisa para saber o que eles esperam de ti e tantas outras coisas, tu pode utilizar uma ferramenta de pesquisa que não é só a newsletter. E por incrível que pareça, eu mandei uma pesquisa até hoje, eu tenho que fazer mais, até o Mário já me cobrou isso, eu vou fazer mais algumas pesquisas aí. Mas o retorno que tem, mesmo sendo possível as pessoas postarem anonimamente, não quero, não quero me identificar, vou responder sem identificar, a grande maioria se identifica, e te dão respostas, olha, além do que tu esperava. Tanto que algumas pessoas mandaram um e-mail depois que queriam o resultado da minha pesquisa, que gostaram da pesquisa que eu fiz, que era justamente sobre quem gosta ou não de receber newsletter. Legal, jóia. O Landinto comentou uma situação, colocou num ponto bem importante, que é a questão do sistema fornecer ferramentas, vamos supor assim. O e-agente e-mail é um sistema hoje completo. A gente costuma bater nessa tecla porque a gente conhece o nosso mercado, principalmente os nossos players, os competidores de e-mail marketing, o nosso mercado, e a gente nota realmente que o e-agente e-mail, hoje ele é uma das ferramentas que fornece um sistema bastante completo. Um dos únicos, inclusive. Não existe custo adicional se caso quiser contratar um módulo de pesquisa, ou se caso quiser enviar através de um remetente novo, utilizar um novo remetente. Enfim, ele é um sistema completo, a gente costuma enfatizar essa questão. E em relação ao módulo de pesquisa, ele é a boneca dos olhos, vamos dizer, ele é uma peça-chave do sistema, porque ele te permite, assim como você tem toda a autonomia para poder gerenciar a sua conta do e-agente e-mail, com os envios de campanha e tudo mais, você tem essa mesma autonomia para poder gerenciar o seu módulo de pesquisa, onde permite criar as perguntas, escolher os tipos de respostas, se você quer respostas únicas, múltiplas respostas, respostas dissertativas, e agora, inclusive, com o módulo de grade de resposta, onde você pode trabalhar em cima de uma tabela, opção 10, 9, 8, você pode ter uma resposta em formato de grade. Como você colocou também, tem a opção das respostas anônimas, se caso quiser fazer uma pesquisa de temperatura de ambiente interno de uma empresa, onde daqui a pouco algum determinado funcionário pode não se sentir tão à vontade em responder uma pergunta, que seja de cunho um pouco mais direto, em relação a uma diretoria e tudo mais, existe a opção de respostas autônomas, perdão, respostas anônimas. E o que eu mais acho interessante, além de... E esse anonimato é preservado, eu não consigo ver, apesar de você mandar a pergunta via e-mail, a resposta, quando ele vai responder o questionário, no início, a primeira pergunta, você quer responder anonimamente, o cara clica ali, e daí, a partir daquele momento, ele já está anônimo. É criptografado, a resposta é criptografada, nem a gente tem essa resposta lá do e-mail que está respondendo. E, claro, depois, além de todo o relatório de pesquisa, de respostas que você tem, você pode fazer todo o mapeamento, quantas pessoas disseram sim, quantas disseram não, você tem N relatórios ainda que permite saber ainda, por exemplo, quais são os e-mails que responderam sim, quais são os e-mails que responderam não, ou as respostas de uma determinada pessoa única. Tudo isso com a opção de ver os relatórios online, ou até mesmo a opção de poder exportar, para montar uma planilha, ou imprimir e apresentar a toda a equipe. Olha, Luciano, como é que está o mercado desse tipo de ferramenta? Como eu falava, o mercado evoluiu, está cada vez mais competitivo, quem menos corre e voa, porque senão você está ferrado nesse mercado globalizado, em que o teu concorrente não mais está do outro lado da rua, ele pode estar a centenas de quilômetros daqui, pode estar do outro lado do planeta, várias empresas estão sofrendo concorrência direta de empresas do outro lado do planeta já há horas, e hoje, com essa questão do Mercosul aqui, por que uma empresa vai abrir uma fábrica aqui no Rio Grande do Sul? Você pode abrir no Uruguai, e eu estou alertando ao governo com isso aí, no Uruguai, vende pelo mesmo preço, e ganha muito mais, porque os impostos são muito menores, e o porto uruguaio é muito mais rápido, muito mais eficiente do que o nosso porto. Então, essas questões começam a preocupar, então usar ferramentas tecnológicas pode mudar tudo. Perfeito, João. O mercado de TI, Orlandini, ele é um mercado bastante dinâmico, ele tem um movimento muito forte, e isso, conforme o que você comentou mesmo, tanto aqui no Sul, quanto no mundo inteiro. Então, a gente está sempre atento lá na Eagente em não se acomodar, a gente está sempre buscando novas referências, estamos sempre pensando no mercado de fora, os nossos competidores hoje, eles não são locais, eles são competidores internacionais. E isso permite a própria Eagente a pensar num mercado um pouco mais macro. Enfim, o próprio fato de ter uma ferramenta mundialmente conhecida, hoje a gente já consegue atender o mercado nacional inteiro, inclusive com alguns clientes fora do país, até mesmo. A gente cita aqui, não tão longe, citamos o mercado Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile. Mas, enfim, o mercado de TI, como você comentou, quem menos corre voa, a gente está sempre atento lá a novidades. Tanto que a gente está lançando agora, no mês que vem, a nova plataforma da SMS. Não sei se já pode engatar, já é. O próprio Aagente SMS agora, ele vem com essa nova tecnologia que a gente aplicou na versão 2.0 do Aagente e-mail, focado muito mais na usabilidade, que é a facilidade de utilizar o sistema. Estou aqui com o cliente, deve achar bastante fácil de utilizar o sistema. É bem fácil. O próprio SMS agora, ele vem integrado junto à plataforma do Aagente e-mail, não sei se chegou a utilizar também já. O Aagente e-mail hoje, permite, além de enviar os e-mails, o marketing, os relatórios e as pesquisas, de também utilizar os próprios disparos de SMS de dentro da própria plataforma. E no SMS novo, esse é o grande ganho. A gente focou muito mais na usabilidade, aproveitando essa expertise que a gente teve com o Aagente e-mail 2.0, que é a versão 2. Olha, Sandro, hoje vocês estão com cerca de 500 clientes, há três anos atrás, menos que isso, vocês estavam com 100 clientes, tiveram uma reformulação toda na empresa, uma repaginação visual, está muito bonito, você receber como cliente que eu sou, recebo os e-mails, os relatórios da Aagente, está tudo bonito, ficou um negócio meio intimista, assim, né? E a tua foto, olha, olha o teu relatório aqui, Orlandino, uma coisa mais ou menos assim. Sobre isso, eu gostaria de falar sobre qual é a expectativa de vocês nesse mercado de crescimento, porque vocês tiveram um crescimento de cinco vezes, isso aí é pouca empresa que tem isso. O que vem por aí? Nós estamos com vários eventos e o crescimento comercial no Brasil muito grande, nós temos aí Copa do Mundo, tem Copa das Confederações, que não vem para Porto Alegre, mas vem para o Brasil, tem as Olimpíadas e tudo isso aí gira o mercado. O mercado está crescendo, os aeroportos estão cada vez mais lotados e sobre isso eu quero falar depois de um rápido intervalo do crescimento da Aagente e o que vem por aí. Esse é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperto o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133 25 51 21. Voltamos com o programa ponto net aqui no Box 21, vida de bar dos dois lados do balcão. Estamos conversando com o Alessandro Vieira, que é gerente comercial da Aagente. Falando sobre o crescimento da Aagente. A Aagente que começou, há pouco tempo atrás, tinha 100 clientes, agora já está com 5 vezes mais do que isso, com 500 clientes. Qual é o limite? O que está acontecendo? O aquecimento do mercado, nós temos aí, apesar da crise mundial, o Brasil ainda não está sofrendo isso. E vários mercados alternativos, e no momento de crise, como diz o japonês, crise é sinônimo de oportunidade. Então, as novas ferramentas de marketing estão aí à disposição. E esta ferramenta de envio, de newsletter, de e-mails, de mail marketing e de SMS são novas ferramentas que estão sendo utilizadas externamente, para público externo, as empresas, mas muitas empresas usam para o público interno, como, por exemplo, o sistema de SMS. Muitas empresas avisam o seu gerente, seu corpo de venda, seu corpo funcional, através de SMS, a qualquer hora do dia, com informações, relatórios, chamados, especiais. Então, eu gostaria que tu falasse expectativa de crescimento com essas ferramentas novas, com essa repaginação, se pode dizer assim, dos produtos da Iagente. O que tu acha que vai acontecer? Perfeito, Rolandinho. A Iagente realmente passou por um processo de reformulação visual, tanto visual como estrutural, certo? O visual, a gente já pode notar, é um pouco mais visível, através das peças gráficas, a partir do primeiro dia desse ano, em 2011, início de 2011, iniciamos esse processo de unificação das marcas, dos produtos, em uma única marca, a marca Iagente, fortalecendo um pouco mais a imagem que nós temos hoje no mercado. E como se trata o mercado de TI, como ele é um mercado bastante frio, bastante indireto, a gente procurou, através das imagens da equipe, trazer um pouco mais de proximidade com o cliente. Isso pode ser visto através da nossa identidade visual, dos cartões de visitas, dos avisos que são enviados hoje para os nossos clientes, os relatórios, os extratos. Hoje você tem lá um relatório de uso que segue um dia após o envio, enviado, parece, pelo Mário, pelo Mário Cavalcante. Inclusive, os próprios comunicados, todos eles contêm a nossa equipe lá. Então a gente conseguiu até mesmo, através dessa estratégia, aproximar um pouco mais o cliente e ter uma interatividade um pouco maior. Os clientes hoje já conhecem quem é o Diego, quem é a Mayra, quem é o Juliano, quem é o Jean, conhece praticamente quase toda a equipe. E você comentou, Orlando Dines, referente ao crescimento do mercado. Hoje a gente, antigamente, vamos dizer assim, e a gente, quando tinha lá os seus 10 clientes, você crescer 100%, significa ter 20 clientes, ainda é um número pequeno. Hoje a gente já está em um crescimento, Orlando Dines, pela última conta, que nós até fiz o levantamento antes de vir para cá. Do início do mês até hoje, a gente cresceu já 65%. E a nossa previsão de crescimento até o final do ano é chegar no 100%. Eu acho que, provavelmente, a gente chegará de uma forma bastante fácil. Então, vamos lá, bater mais uma vez a meta de crescimento de 100% até o final do ano. Em relação às novas, à nova paginação, aos novos materiais, inclusive, o sistema de SMS não é tão novo, já está há um tempo no mercado, porém, ele ainda é um certo sistema, vamos dizer assim, que o mercado ainda não conhece. Existe uma gama de clientes que já estão utilizando o SMS de uma forma bastante inteligente e bastante ágil. Existem clientes nossos, por exemplo, do perfil corporativo com uma empresa de previdência privada. Ao invés... Posso citar um case? Pode, pode. Um cliente hoje, por exemplo, dessa empresa de previdência privada, ao invés de entrar em contato com a previdência, solicitando o extrato diário, onde ele entra em uma fila de uma ligação, digite um se você quer saber o extrato, dois se você quer saber o saldo, ou três se você quer falar de um dos nossos atendentes. Ao invés de ele entrar nessa fila, ele pode enviar um SMS do próprio telefone dele hoje para um número, um shortcode, um número curto com a palavra extrato e ele recebe automaticamente o extrato da conta dele no próprio celular dele, sendo que os custos todos são pagos pela própria empresa. Entende? Então, para o cliente, desse nosso cliente, não existe custos e ele acaba se beneficiando com uma certa agilidade através desses comunicados. Hoje se fala muito do comunicado SMS Marketing, que é aquela questão que a empresa está com uma promoção e está divulgando os SMS. Inclusive, existe aí um certo rumor no mercado falando mal do SMS Marketing. O que nós, lá daí a gente, como nós já trabalhamos há três anos com SMS, a gente costuma trabalhar em cima das boas práticas do SMS Marketing também, assim como tem as boas práticas do e-mail marketing, trabalhando em cima das boas práticas do SMS Marketing. Que é também solicitar autorização para ver se a pessoa deseja receber aquela promoção, se ela conhece, estabelece uma relação com a marca daquela empresa e, claro, se não está sendo muito abusivo com as informações em horários, inclusive, de forma, horários fora do padrões, como envio de madrugada e tudo mais. Mas o SMS Marketing hoje é uma realidade do mercado e se ele for utilizar da maneira correta, como nós hoje defendemos lá na Eagente, ele pode obter, nossos clientes obtêm bastante retorno. Alessandro, vamos falar um pouquinho do SMS. E vamos abstrair a questão do marketing, focar em cima do serviço, para, como tu dissesse, essa empresa de previdência está usando isso como um serviço, a prestação de serviço. Mas, assim, empresas que precisam se comunicar com seus funcionários, com a força de vendas, com, até clientes que, eventualmente, olha, eu quero receber informação lá, eu sou uma transportadora, quando sair o meu, quando sair a televisão, a minha carga para a minha casa, eu quero receber um SMS. Saiu. Nos Estados Unidos tem muito isso, a rastreabilidade, tu entra em certas transportadoras, e aqui no Brasil mesmo, tu sabe onde é que está, até o caminhão, o caminhão está em tal lugar, vai chegar, está indo para tal centro de distribuição, passa por tal nó, vai para tal lugar, está, chega, chega, a tal hora, a tua encomenda. o que que custa isto para uma empresa, que tipo de pacotes que existem hoje, e se os valores são mais baratos do que tu, simplesmente, digitar o SMS e mandar o SMS via operador? Corretas vantagens, né, vamos dizer assim, Orlandino, perfeito, hoje o SMS, ele é utilizado para fins operacionais, existem várias formas de utilização do SMS, vou citar algumas delas, vamos lá, uma empresa, por exemplo, que trabalha com a maioria dos funcionários, trabalham nas ruas, em postes de luz, vamos supor, onde 75% dos funcionários dessa empresa trabalham em postes de luz, eles não estão presentes na empresa quase que todos os dias, eles vão cerca de uma, duas vezes por semana no máximo, então quer dizer, essa própria empresa consegue comunicar com seus colaboradores que estão nos postes, que estão nas ruas, através de SMS para saber, para informar que existe um benefício novo, que o cardápio do almoço ou de um determinado dia vai ser alterado, que vai ter uma festa da empresa, que vai ser comemorada no dia tal, eles conseguem estabelecer uma comunicação sem que a pessoa necessariamente precise estar na empresa ou precise ir até a empresa para fazer parte daquele mural eletrônico. Agora você comentou também, por exemplo, os sites de e-commerce que se utilizam muito do módulo de SMS, onde te dá uma certa, não vou dizer garantia, mas uma certa tranquilidade quando você está executando uma compra num site e, por exemplo, será que realmente essa empresa era idônea? Será que realmente vou colocar o meu cartão aqui, o meu número do meu cartão, vou executar essa compra? Sendo que você arrisca quando você executa a própria empresa, essa de e-commerce, consegue te informar se o pedido foi aprovado, em breve você receberá as nossas informações, enfim, ela vai mantendo um comunicado de rastreamento da mercadoria, se a mercadoria já está no correio, em breve vai ser entregue, ou já está na transportadora, em breve vai ser entregue, faltam três dias para a sua mercadoria chegar, aguarde, mantém as pessoas informadas e de uma forma totalmente automática. Hoje, através do SMS, do iAgent SMS, é permitido hoje utilizar o nosso painel online, assim como é o iAgent e-mail, através de uma senha e login, basta ter uma conexão com a internet, você consegue acessar de qualquer computador, e no iAgent SMS, você além de utilizar através do painel online, você tem a opção de utilizar através de um gateway de integração, onde através de algumas linhas, eu não sou programador, mas os programadores me falam que é bastante simples, através de algumas linhas do código de integração, você consegue integrar direto no seu sistema e estabelecer rotinas automáticas através de uma ação. Por exemplo, que nem você, se você fizer uma compra e clicar no botão comprar, automaticamente vai disparar um SMS para aquele número informado avisando que a mercadoria dele em breve já vai ser entregue. Interessante, e os custos disso, o que está? Hoje, é uma das brigas que eu tenho, nós temos a telefonia mais cara do mundo, nós temos a internet mais cara do mundo, nós temos as telecomunicações mais caras do mundo, a TV a cabo mais cara do mundo, tudo é verdade. E olha, eu estou achando que até os carros, nós temos os mais caros do mundo. Outro dia, eu fazia um levantamento aí, veículos que são vendidos a R$ 70 mil aqui no Brasil, tu compra eles na Europa na faixa de R$ 35 mil, e nos Estados Unidos entre R$ 25 mil e R$ 30 mil. E na Argentina, na faixa de R$ 25 mil a R$ 30 mil, o mesmo carro que é vendido a R$ 70 mil aqui. E assim vai, tem um veículo da Toyota que está sendo lançado aí, que é um híbrido, gasolina e elétrico, que vai ser lançado no Brasil, que vai ser vendido aqui, o preço sugerido inicial é de R$ 100 mil. Nos Estados Unidos, ele é vendido por R$ 40 mil. Daí está difícil. Então, vamos falar um pouquinho de custo assim, de torpedos, porque a gente vê operadoras trabalhando aí com R$ 40 centavos, R$ 35 centavos, R$ 30 centavos cada torpedo. E a gente, o que que sai isso? É claro que os volumes são diferentes, mas o que que custa para quem quiser trabalhar? Vamos lá, um plano básico, pequenininho lá, para uma empresa. Não vai usar um planinho para mandar 10 torpedos, 50, 100 torpedos, mas qual é o plano mínimo que tem? E começa aqui valores por torpedos. O nosso plano mínimo hoje, Orlandini, ele pode causar um certo impacto. A gente tem hoje um plano mínimo perfil corporativo, esse, através ou da integração ou do painel online mesmo, por R$ 25,00. Te permite enviar até 100 SMS por mês. O nosso plano, vamos dizer assim, entre aspas, é um plano mais caro, porque conforme a quantidade de envios vai aumentando, o custo unitário vai diminuindo. A gente chega hoje a um custo de SMS acima de 50 mil SMS mensais, ele pode chegar em R$ 12 centavos. Então não existe mistério nenhum em relação ao sistema. Então são valores até razoáveis, caríssimos se a gente falar em outros lugares do mundo aí, porque as telecomunicações do Brasil, a gente não tem noção, a cada R$ 100,00 que tu paga de telefone, de luz, de telecomunicações em geral, está pagando aí uns R$ 40,00 em imposto. em cima da conta dos R$ 60,00 que ficariam como custo da operação, tem mais lá metade disso aí que também são outros impostos indiretos. Então no Brasil é tudo muito caro, tanto que agora há pouco, há duas semanas atrás, aí batemos o R$ 1 trilhão de impostos recolhidos, municipais, estaduais e federais, 45 dias antes do que aconteceu o ano passado. A Mariângela Amorim está olhando aqui para mim apavorada, é isso aí, né, Mariângela? Que coisa triste que a gente é tanto imposto e metade disso sai pelo ralo da corrupção, isso não chega lá aonde tem que chegar, que é para você que usa o sistema único de saúde, tem uma saúde digna, para você que precisa usar uma educação, ter mais vagas e universidades e escolas públicas, você que quer, como eu, ter segurança pública, não vê o que aconteceu aí outros dias atrás aí que o deputado do Marcelo, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que foi personagem do Tropa de Elite 2, teve que fugir do Brasil porque estava sendo ameaçado, ele e a família, imagina a sua anistia internacional, ter que levar um brasileiro para fora do Brasil, que ele estava sendo ameaçado de morte aqui no Brasil, onde é que está o Estado? Então, eu faço uma crítica, Alessandro, porque é uma coisa que todos nós sentimos, que é lamentável isso, mas, por outro lado, nós temos empresas, empreendedores, empresários e o povo brasileiro que é um povo empreendedor e que está sempre fazendo coisas novas, como aí a gente começou uma empresa de três anos, já está com um produto excepcional, Estado da Arte, compete com qualquer equipamento, qualquer serviço similar do mundo e com 500 clientes daqui a pouco está com mil, dois mil, dez mil, vamos lá, né, Alessandro? É verdade, é verdade, a gente sempre preza a Orlandini pelo bom atendimento, eu acho, acho que isso é primordial, principalmente se tratando aqui no Sul, a gente preza ainda muito sobre essa proximidade, então a gente quer lá, vamos lá tentar, vamos tentar voltar aqui no teu programa já com 100% de novo, de aproveitamento, de crescimento, mas o que fica o recado eu acho que é a questão do atendimento que a gente presta lá a todos os nossos clientes, inclusive lá, para você também. São meus provedores, como eu disse, de envio da minha newsletter. O Alessandro leva um abraço lá para o Diego, para o Mário, para todos os, o quadro lá, o enxuto quadro, mas extremamente esforçado da Iagente, esquecendo, www.iagente.com.br, telefone 3860262, o Roberto está botando tudo aí, depois ele vai botar o videoágrafo também, que ele sempre bota no final aí, mas lá é o 3860262, www.iagente.com.br, lá você tem tudo, lá na página, na homepage da Iagente, já informa tudo dos serviços que são feitos lá pela equipe do Mário e do Alessandro. Obrigado, Alessandro, obrigado a Mariângela, mais uma vez, trazendo uma boa pauta aqui para o nosso programa, uma pauta que é pauta de futuro, de e-mail marketing, do marketing na internet, tantas coisas desse mundo da tecnologia. Esse é o ponto, ponto net. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto